Hello povo desse canal! Hoje nós estamos em um ambiente diferente, por quê? Porque eu já sabia que isso ia acontecer, ia chegar logo cedo Uma caixona aqui Eu sabia que ia chegar logo cedo, então eu já vim maquiada pro meu trabalho E eu trouxe meu ring light, preparadíssima blogueira Pra abrir com vocês a minha caixinha da Prime Day, as minhas duas caixinhas Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, o famoso sininho Curte esse vídeo, comenta e vamos abrir as caixinhas comigo Vem comigo Vou começar pela pequena Gente, esse estilete, ele tá com defeito Jesus! Eu vou deixar pro final Vou começar com os livros Um lugar bem longe daqui Que eu já vou abrir, né? Um lugar bem longe daqui Esse livro tava super na pronta Várias pessoas garantiram O que aconteceu com o N E eu vou contar pra vocês Que eu só comprei esse livro Porque ele estava realmente barato Tipo, ele tava 20 reais Um livro de capa dura, né? A gente gosta Enfim Por quê? Vou deixar a sujeira tudo aqui do lado Porque eu estou na sala da Léo Vocês acham que a Léo vai me matar? Porque eu mexi em tudo aqui Vocês acham ou não? Enfim O que aconteceu com o N Da CJ Tudor Tudor Ó Eu li o Homem de Gis E eu acho que ia ficar muito linda Essa... Essa lambada que juntou, né? Nos meus livros Tá E essa lambada vai ficar super legal Eu li o Homem de Gis Eu não gostei muito do Homem de Gis Mas eu comprei porque tava barato E dizem que ela foi evoluindo Depois dos lançamentos dela, né? Então Dizem que o Homem de Gis Pode ser realmente o pior E tem quem gosta, gente Nada contra quem gosta Eu não gostei Eu li e achei que ficou Com muitas pontas em aberto Enfim O que aconteceu com o N E Na raça é a história do Guilherme Bechimol Que criou a XP E tal Como ele iniciou esse mercado financeiro Assim Não ele iniciou o mercado financeiro, né? Como ele iniciou essa revolução E tudo mais E o prefácio é do João A escritora Maria Luisa Figueiras E o prefácio do João Paulo Leiland A gente tá filmando ou não tá? Na raça Então Nessa caixinha Nós temos Três livros E E E E Um Quem não tem Perman É Meme dos aplausos aí Por favor Gente Mas o que que acontece Eu não vou abrir pra vocês Porque eu vou Criar outro livro Outro vídeo Com esse Kindle Meu Kindle chegou É mesmo? E o que que eu faço Em breve no canal Agora Vamos fora Essa caixa maior Que não dá de ver Né? Que pena Não dá de ver no vídeo Porque Eu tenho pouco espaço Não tô com muito espaço aqui A mesa é curta Mas eu vou abrir Né? E vocês vão ver O que que tem aqui dentro Jesus Já tá bem na cara Assim Os livros Quase que eles Eu comprei Esse box De É uma coleção Do Nassim Nicolás Taleb A galera Falou que tava Num preço bem bom Eu paguei 55 reais Nesses dois livros Deixa eu ver Que eu tô abrindo Tá gente Ó Ele não é um box É só um Um papelzinho Bem fininho Tá? É porque Fala lá Que é uma coleção Né? E não um box Então Não é um box realmente É só uma Uma folhinha Nem sei se vale a pena Deixar eles dois juntos Assim, né? Mas é isso E Eu comprei A lógica do Cisne Negro Que eu já vi Que teve gente recebendo E que já começou A ler esse livro E eu fiquei até Que bem curiosa Tá? É Enfim Esse ano Eu comecei A E Antifrágil Olha só Que livraço Gente Tem Só pra vocês terem ideia Quantas páginas tem Aqui é só de bibliografia Notas adicionais O livro acaba com 571 páginas Depois vem notas adicionais Que é isso aqui tudo E depois a parte da bibliografia também Que é bastante Então Acho que vai ser um livro Bem Tipo assim, né? Denso De questão de estudos E tal Eu comprei Outlander O primeiro livro Peraí O primeiro livro De Outlander Gente É um calhamaço também 750 páginas Caraca Mas Eu tô com muita vontade De ler Outlander Gente Vocês não tem ideia Uma galera Começou a ler de novo Assim, né? Gente Eu comprei Os livros do Bukowski É tudo edição De bolso Que ódio Lá tava escrito Capa comum, velho O único que não é Edição de bolso É misto quente Cara Eu tô puta Essa é a minha revolta Eu jurava Que era livro comum Não edição de bolso Porque lá tava Escrito capa comum Mas tudo bem, né? Mas a gente vai ter que aprender A lidar com as frustrações Será que tem como devolver? Misto quente Tá aqui Ele é um livro Sem Orelha A página é amarelada Não é branca E ele é um pouquinho maior Do que um livro de bolso E agora Eu nem sei se eu vou abrir Esses aqui Pequenininho Porque Vou ver se dá pra devolver É livro de bolso, gente Ai, que ódio Ou eu desapego E coloco na minha estante Assim mesmo O que que eu faço? Ai, gente Mas, enfim É isso Vou guardar isso aqui Sabe por quê? Porque dá pra cortar, ó Bem na parte do antifrágil Na parte do cisne negro E aí Dá pra gerar Um marcador de páginas, né? Personalizado Gente Eu tô chocada Tava escrito capa comum, tá? Porque tem alguns que fica lá Que é edição de bolso E alguns dizem que é capa comum Mas tudo bem que eu comprei eles Por um preço bem mais barato Tipo, eu paguei 15 reais em alguns Misturquente foi o mais caro Que foi 25 Ou 28 Um negócio assim Foi o mais caro Então Eles estavam baratos, sabe? Tipo, o preço de edição de bolso Desses aqui do Blue Coffs Que também não são caros Eu vou abrir um só Que é Cartas na rua Peraí, como é que é? Ah, também, gente Eu tenho que Desapegar desse negócio E eles são bem mais Facinhos de carregada, hein, né? Olha, eu tentando me convencer É verdade Quer dizer, às vezes não Gente, é um disco Mas eu vou ficar Não vou devolver Ah, funciona demais Dá nada ter Uma edição de bolso também, né? Vamos ver Qualquer coisa Deixou elas deitadinhas Naquele instante Queimando na água Afogando-se na chama Esse aqui é Nossa, mas vai ser horrível Pra Pra ter foto dos grifos Vocês que lutem No meu Instagram Mas é nada Gente Notas de um velho safado Também Vocês conseguem ver, gente? É tão pequenininho Enfim A letra Ela não é pequena, tá? Eu não achei a letra pequena Dá pra ver Eu consegui olhar Ela no espelho Ó Eu não achei a letra pequena E factóton Gente, eu tava pesquisando Sobre o Bukowski E dizem que tem Tipo assim Meio que uma ordemzinha Pra ler ele Sabe? Tipo os livros Aí, se eu não me engano Ó Factóton Pra vocês Não é de poesias Tá? O único de poesias É Queimando na água E afogando-se na chama Enfim Gente, eu juro Que eu comprei lá E tava escrito Capa comum Mas dá nada Agora eu tenho aqui O número 624 199 976 E 1211 Uma coleçãozinha aqui É do tamanho da minha cabeça Galeras Essa Prime Day Rendeu Pausa para a foto Gente, tá Tá precisando de segurar A ajuda Será que eu já quero ler? Ah, meu Deus Será que eu tô bonita? Então, gente Esse é o meu unboxing Em breve no canal Já vai ter vídeo Sobre o Kingdom Já vou abrir Já vou gravar agora É Que pena, né Que esses foram os meus livros Acho que vocês viram Minha cara de decepção Mas eu já esperei, tá Já A decepção é na hora Eu sou assim Eu sou muito good vibes De boa Tipo Ai, que lindo, cara Que atitude de coisa Ah, eu não mostrei pra vocês Dentro de Outlander, né Ó Normal Livraço, gente Tô até ansiosa já E é isso Essas foram as minhas comprinhas Da Prime Day Eu falei Book Friday Falei, né Falei Book Friday Em alguma hora aí Não é Book Friday É Prime Day Essas foram as minhas comprinhas Vou pegar mais uma vezinha Só pra vocês Ficarem da vontade Comigo Não consegui comprar Os Miseráveis Não consegui comprar Os livros Da Jane Austen Enfim, gente Essa Prime Day Pra mim Foi uma decepção E eu descobri Que eu sou muito lerda Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu gravo todos os meus vídeos Com muito carinho Então Me sigam lá no Instagram Me acompanhem E Em breve Quem sabe Algum livro Alguma resenha De algum desses livros Aqui no canal Beijos E até o próximo Tchau 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 Tchau